Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, bom, na verdade amanhã eu tenho que trabalhar e eu pensei em algo simples pra mim fazer hoje. Como eu não quero passar tanta raiva assim, eu vou ficar jogando no caminho de troféu, só que com o gigante real level 15. Você tem noção do qual o poder dessa carta? Nem eu, porque eu ainda não testei. Então eu vou testar agora com vocês e provavelmente vai ser muito forte, até porque o maluco é basicamente um tanque, tem quase 6 mil de vida, a tira dá muito dano, ou seja, é basicamente isso. E muita gente perde esse deck aqui, só que sem nenhum campeão, e é por isso que eu coloquei a Valkyrie ali, também pra não sofrer pro desbalanceamento. Porque eu não tô afim de pegar cara com carta level 14, 15 e o meu mineiro bombado level 12 fazendo nada ali, né? Então a Valkyrie ali vai dar aquela sustância e é isso que eu espero. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou citar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra mim ajudar o engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora lá pras partidinhas. Lembrando que eu tenho um código de apoiador na loja do Clash, então se você for comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece de usar o código RIC. É de graça e me ajuda demais. Aí, já começou errado. Primeiro eu jogo a coisa na ponte, agora eu jogo o Mega Cavaleiro de trás. Que tipo de player é você? Que isso, senhor dragão infernal? Simplesmente não tancou o gigante real. Aí não dá, né meu nobre? Pesgador que é pesgador, pisar mansinho no barranco. Belo ataque, mas você tá ouvindo esse barulho? Tu tá na peça de abate, com o bordão trempado, tropa do bordão. Ah, cara, de verdade, dragão infernal é muito broxante. Pô, cara, acabou com o meu meme. E, aliás, eu não aceito que aquele pesgador não tenha ativado a torre do rei. Então, pirotécnica, muito obrigado pelo serviço prestado. Soa, we get drunk Meu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica pensa, se entrega, se querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ô, amiguinho, aí não tem graça Você de dragão infernal não aguentou a pressão do gigante real Ele só tá level 15 Deu 32 tiros na torre Eu coloquei os 5 gigante real em campo E assim você desistiu? Ah, para com isso, né? E dito isso, eu não entendi ainda por que existe carta level 15 Ontem eu já mostrei o poder de uma P.E.K.K.A. level 15 Lá jogando de morteira E, meu Deus do céu, já foi um absurdo Agora uma condição de vitória tipo gigante real Não tem como segurar, mano Dragão infernal, que geralmente cautela de boa Ele morreu pra mosqueteira antes de finalizar o gigante real Isso é muito absurdo Mas é aquele negócio, né? Enquanto eu estiver usando, vou reclamar Vou nada Rapaz, o bicho é resistente, hein? Aqui é isso Como um cara desse tá nessa faixa de troféu É muito pro player Devia estar jogando lá na última liga Simplesmente socou a fúria espelhada Mas tudo bem, até porque Tá ouvindo esse barulho? Pois é, só que agora é nós que tem que segurar, né? Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Em todos os meus anos de conquista Nunca foi pessoal Mas eu digo agora O que estou prestes a fazer Eu vou gostar Eu vou gostar demais Assim, na minha cabeça Partir pro tudo ou nada já não é uma boa ideia Agora, partir pro tudo ou nada Com um deck de golem de LX sem curadora É muito pior E ainda mais quando não se tem nenhuma carta Pra cauterar o gigante real Geralmente decks de golem de LX Tem o dragão infernal Pra fazer esse serviço Esse cara não tinha nada Ele até tacou uma fúria na minha torre espelhada, cara Isso eu fiquei muito triste E aliás, rapaz A blusa sombria level 15 Dá bastante dano Minha torre do rei O que eu digo é Mas, infelizmente pra ele Eu achei fácil Seu maníaco Você a incendiou Maldito Tropa do portão Qual é a mania? Ó, 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 ó Parou, hein Enquanto isso É um ótimo ataque Mas você gastou seu dragão infernal Então, tá ouvindo esse barulho? Essa partida tá acontecendo tão rápido Que nem eu tô entendendo o que tá acontecendo Mas, fazer o que, né? Ah, então o senhor é o trollzinho Gameplay Achou que poderia mudar o águro da minha mosqueteira Pra não matar seu dragão infernal Não é mesmo? Pô, amiguinho Pra cima de mim Logo eu 35 anos de curso Ah, cara Não tem jeito Se tu falar que essa música não combina com os mocegos Cê tá mentindo E, aliás, é sacanagem, né, mano? Sempre a mosqueteira Repertório louco papai Fazendo o que a gente tá chocando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu perco Mano, de coração Essa experiência aqui tá sendo um absurdo De verdade Já é o terceiro cara que toma 3 coronas Eu só joguei 3 partidas Com o gigante real level 15 O pior é que o outro Eu até senti uma dózinha Porque, pô Tá ligado além de elixir Com bruxa sombria Tudo mais Mas, né? Eu até apelei com ele Mas esse aqui, tadinho Ele tinha carta level 11 Mas tava de megabate Então eu não vou sentir dó dele, não Mas o que esse gordão tá fazendo Na arena É um absurdo O cara não morre nem com reza Menor É só pô, pô, pô O musical estralando O gigante real batendo E tô indo no chão Não é por nada não, amigo Mas eu acho que você exagerou Uma gangue de gomes Uma bruxa E uma pirotécnica Pra matar um gigante real Ah, para com isso, né? Pô, amiguinho sério? Gelo? E ainda mandou emote Ah, eu não faria isso Se bem que você tá merecendo Então... Tá ouvindo esse barulho? É, pois é O Gelo deu confiança pro cara Enflou o ego dele E fez ele mandar emote Uma pena, né? E infelizmente pra ele O combo dele custa nove De elixir Então no momento Que ele for tacar porraquinhos Com o Gelo Na minha torre de novo Ele vai tomar três coroas E infelizmente pra ele E o pior é que falta de aviso É um gelo defensivo E por isso Bora pra partidinha Joga com o deck dos deuses gregos Tá bom Trofa do portal Hum, parando pra pensar Que não é meu dia de sorte Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho